Em breve teremos eleições para governador no estado da Virgínia, e essa campanha já está se transformando no microcosmos do que virou a política americana. Para vocês entenderem, a Virgínia é um estado deep blue, como se fala aqui nos Estados Unidos, um estado profundamente democrata já há vários anos, pelo menos uns 20 anos, e nós estamos vendo nessas eleições, segundo as pesquisas, um empate técnico entre o candidato republicano, o Glenn Yonkin, e o candidato democrata, o Terry McAuliffe. O que é uma surpresa, porque nas últimas eleições o Biden levou com 10% de vantagem, e mesmo nas eleições onde o Trump ganhou, a Hillary foi vencedora no estado. O que tem acontecido lá? Ganhou destaque nessa campanha a agenda cada vez mais extremada da esquerda americana, que envolve a utilização de escolas como centros de formação de militância, como centros de lavagem cerebral de esquerda, através da ideologia de gênero, que eu acho que todo mundo no Brasil está mais familiarizado já com essa tese, e através de algo chamado teoria racial crítica. Teoria racial crítica é uma das derivações da teoria crítica da Escola de Frankfurt, que sugere que a sociedade americana é profundamente racista, que o país foi formado com base no preconceito, com base no racismo, e defende que todos os brancos são racistas por natureza. E quando você tenta negar ou se defender dizendo, olha, eu não sou um sujeito racista, eles chamam isso de demonstração da fragilidade branca, que seria a negação do seu próprio racismo. Então não importa qual é a realidade, você é racista e não tem o que falar para se defender. Eles estão ensinando isso para crianças de até 5 anos de idade, e obviamente que os pais estão revoltados. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma situação que fez manchetes aqui em todo o país, um pai sendo preso numa reunião escolar, do bordo escolar, num condado da Virgínia, onde ele estaria reclamando do fato, numa tragédia acontecendo na escola, da filha dele ter sido estuprada por um menino que vestia uma saia, na discussão sobre o uso de banheiros femininos. E antes dele conseguir falar, ele foi preso, porque negaram que ele falasse, ele tentou falar, se exasperou e foi preso. E o diretor lá do bordo escolar, disse que não tinha nenhuma informação sobre uma criança, enfim, uma adolescente ter sido abusada nos banheiros escolares. e ele mentiu, saíram e-mails lá internos da escola onde mostrava que ele discutia essa questão. Isso foi escondido porque a escola votava exatamente por aprovação dessa política de permitir que meninas, entre aspas, transgêneras pudessem utilizar banheiros femininos. Esse menino que produziu estupro foi solto por uma procuradora do distrito, eleita com verbas do George Soros, não é brincadeira, é sério, enfim, com aquela tese também, que tem sido famosa entre a esquerda americana e tem ganhado força de ter que ser mais leve no julgamento dos crimes, tratar criminosos como vítimas da sociedade. Então esse menino foi solto por conta disso e acabou abusando de uma outra menina numa segunda escola. E aí, nessa discussão, antes desse escândalo vir à tona, o McAuliffe, o candidato democrata, numa reunião de campanha, disse que quem deve definir o currículo escolar não devem ser os pais, devem ser a escola, devem ser o Estado. Naquela visão maoísta do Estado, então, ser o criador de cidadãos que vão seguir uma agenda de esquerda contra a vontade dos seus pais, contra a capacidade dos pais decidirem quais valores eles querem repassar para os seus filhos. Agora, as pesquisas estão demonstrando empate técnico, o que deve sugerir que o candidato republicano está à frente, porque as pesquisas nos últimos anos têm errado, entre aspas, também sistematicamente a favor dos democratas. Um exemplo, as pesquisas sugeriam que os democratas teriam aí um controle absoluto da Câmara dos Deputados e no final ficou quase um empate. Erraram só por umas 20 vagas em relação ao balanço de forças na Câmara aqui e também ao balanço de forças no Senado. Eles diziam que 53 senadores democráticos seriam eleitos e foram eleitos 50, gerando um empate de 50 a 50 no Senado americano. O desespero é tão grande que até o Obama foi participar da campanha. Também disse que, em relação a esse escândalo da menina que foi estuprar no banheiro, que isso era uma forçação de barra da direita, que fica apontando coisas sem importância enquanto as pessoas passam por uma crise. crise proporcionada em boa parte pelas políticas desenvolvidas por Joe Biden, inflação galopante aqui nos Estados Unidos enquanto ele corta produção de petróleo e quer expandir ainda mais os gastos do Estado que já bateram sistemáticos recordes nos últimos tempos, até por conta dos auxílios emergenciais. Então, essa campanha dá o tom tanto da discussão política e a esquerda ficando cada vez mais extremada quanto da perda de apoio do Biden por conta de um governo cada vez mais trágico. Tivemos aquele debacle lá no Afeganistão, temos um presidente em clara debilidade, demência, senil, não consegue explicar as coisas direito, não consegue nem falar direito. numa entrevista longa para a CNN ele teve um comportamento esdrúxulo, enfim, os índices de aprovação estão em mínimas, então, uma perda dos democratas num Estado que eles dominam há muito tempo como a Virginia sugere uma mudança no balanço de forças políticas aqui nos Estados Unidos para as eleições de midterms do ano que vem, que são as eleições no meio do mandato que definem uma renovação do Congresso e alguns assentos no Senado. Por que isso é super importante? Porque nós podemos barrar esse projeto mais socialista do governo Biden que consegue ficar à esquerda no próprio governo Obama. Isso é muito importante tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo, nós estamos acompanhando de perto. Se você quer entender esse balanço de forças que existe no planeta, a realidade política, a realidade econômica, como é que você pode se portar para defender os seus valores, para conseguir alcançar a prosperidade mesmo no mundo cada vez mais complexo, eu te convido para um evento que eu ministrarei do dia 16 ao 18 de novembro aqui no canal sobre exatamente esses assuntos. Para se inscrever novamente de forma gratuita, só clicar no link e acompanha esse vídeo. Te vejo lá. Tchau, tchau.